Fala galera do Indecer Estúdio, bom dia pra quem tá de dia, boa tarde pra quem tá de noite, boa noite pra quem tá de noite E hoje a gente tá aqui no Calma e por quê? Porque meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Com a grafinha de hoje, meia noite e eu sumi, então simbora pro vídeo Eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu E antes de começar esse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar e mais Vai lá no nosso site, na Indecer Story e apoia a gente Você compra suas roupinhas pra dançar, leva seu amor pela dança E é isso, simbora pro vídeo de hoje, simbora pra coreografia Gente, a coreografia começa com o barulho do Mário Aí a gente vai fazer aqui, ó Pro lado, outro E a gente abre a mão Eu sumi, então sete, oito Meia noite, sumi E a gente vai fazer Cruza, abre, cruza Tá? Sete, oito Meia noite, eu sumi E o couro tá com medo Aí repete Meia noite, eu sumi O couro tá com medo E aí abre No último a gente abre, tá? Então vamos lá Sete, oito Oi, foi mal Meia noite, eu sumi E o couro tá com medo Meia noite, eu sumi E o couro tá com medo Aí daqui a gente vai fazer, ó Geral, soltando Fogos Ó, geral, soltando Fogos E eu bum, bum 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 Show? E aí, ó Atenção, a gente cruza Abre na frente E aí a gente bate com a mão direita, ó Bum Aí bate duas Bum Aí bate três Bum Aí bate quatro Bum Aí na última a gente vai fazer Bum Bum Massa Então, solta essa primeira partezinha aí, Riquelme, pra gente treinar na música Eu meia noite, eu sumi O couro tá com medo De novo, ó Veio a noite, eu sumi O couro tá com medo Geral, soltando o fogo E eu De novo, ó Mais uma vez Bota aí Lembrando, gente, ó Que sempre na quinta A gente vai Bum Bum Tá? A gente bate 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 Bum Bum Bate 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 Bum Bum Tá? Aprende essa batidinha, tá? A minha mão direita vai pra dentro Mas a minha cabeça vai pra fora, ó Bum 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 Massa Mais uma vez na música, Riquelme Bum 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 E aí, gente, vamos pra próxima sequência Atenção que essa sequência repete duas vezes, tá? Então vamos ficar ligadinho pra gente aprender direitinho e acertar tudo na música Então a gente vai começar, ó Faz um X com a mão e pisa a perna direita na frente, ó Pisa Pisa 3 2 1 Faz o passinho do funk, ó Puxando E calcanhar aqui, tá? 7 8 Pisa Pisa Tchá Tchá Repete Pisa Tchá Tchá E aí, na terceira, em vez da gente pisar A gente vai jogar a nossa perna esquerda pra cima Batem nas duas mãos, ó Uh E aí depois a direita Uh E aí depois a gente dá um giro Esquerda Esquerda Pisando duas vezes com a esquerda, tá? Então a gente tá aqui, ó 7 8 Pisou Pisou Tchá, 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 tchá Pisou Pisou Tchá, tchá Bum Bum Esquerda Esquerda Cheguei aqui, eu já vou repetir tudo Só que agora eu já vou repetir da parte do joelho, ó Direita Esquerda Direita Direita Massa Aqui a gente vai Direita Esquerda E pisa duas vezes com a direita, ó Direita Direita E quando a gente voltar Já volta naquela batida, ó Bum 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 Massa E aí depois disso tudo repete aqui de novo, ó Eu catu, catu, catu Eu catu, catu, catu Eu catu, catu E nós descendo 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 Eu catu, catu Nós descendo 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 E volta Tum, tum 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 Massa Então bota só essa sequência aí pra galera aprender, Riquelme E aí a segunda parte da música repete igualzinho, gente Ela é totalmente simétrica Então solta aí a música, Riquelme Pra gente aprender Pra segunda parte Siga, Pisa, Pisa Tá dois, ó Dois, Perdeci Virou Direito. Já bate dois, ó. De novo. Aí, ó. Repete do vídeo, ó. Dois. Sobe. Virou. Direito. Repara bem aí, tá, gente? Aí, a partir disso, repete tudo bonitinho, maravilhoso pra vocês. Primeira e segunda parte. Bota mais uma vez aí essa partezinha, Riquelmo. Pra eu treinar com a galera e depois a gente já vai uma completa. E vira com a esquerda, lá. E vira com a direita, ó. De novo. E, ó. Mais uma. Capicou. 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 Escreve. Vai. Direito. Virou. É mais uma, ó. De novo. Aí, o barulhinho. Pelo meia-noite, eu sumi. E aí, a coreografia repete bonitinha pra vocês. Pelo meia-noite, eu sumi. O couro tá com medo. De novo, ó. Vem a noite e eu sumi. O couro tá com medo. Geral soltando fogo e eu... Tchau, tchau. Agora. No. еще e sus, ó. Joamos. Viva. Sobe. Viva. 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 L��. Aparecer mantématura grudas 1, 2 e só Virou, esquerda Esquerda, direita Direita De novo Tudo bonitinho 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Mais um, ó Pisa, pisa 3, 2, 1 Pisa, pisa 1, 2 e só Repete tudo bonitinho Direita 1, 2, 3 1, 2 3, 2, 3 1, 4 É 2 agora 2, 3, 3 Virou Direita Tope Virou E E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal Muito obrigado por estar com a gente todos os dias Lembrando sempre que dançar faz bem pro corpo e pra mente Tamo junto Até a próxima E não se esquece, ó Link na descrição E desse é a história Tamo junto Até a próxima E tchau Eu sumi O couro tá comendo Geral soltando fogo e eu E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal E 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 se inscrever no canal Tchau, tchau.